Seu relacionamento com você mesmo define todos os relacionamentos que você vai ter com os outros. E eu sei que o teu coração tem essas gavetas que nem você se atreve a abrir. Tudo bom. Dentro de cada um de nós, há sacrifícios e renúncias que ninguém no mundo verá. Mas se as suas opções são repetir ou mudar, você escolhe o quê? E se nada mudar, muda você. Tudo que é diferente incomoda quem sempre é igual. E olha, a fé não tem tamanho, a fé tem poder. E olha, isso não é uma estratégia mágica, milagrosa. A melhor estratégia para você mudar é aquela que você consegue empreender. E esse medo aí que você tem dentro de você não é medo de tentar de novo. É de ter sempre o mesmo resultado. Esqueça esse medo. Não mude por ninguém. Quem te ama não te modifica. Te completa. Te completa.